...vivo, né? Tem o Tite falando ao vivo. Vamos ouvi-lo. Estão apresentando o clube, os atletas, a comissão técnica, os dirigentes, saindo do trabalho, mesmo atrasando um pouquinho, desculpa, mas nós precisávamos trabalhar também, e é importante agora também dar esse aspecto de solidariedade. Esse pra mim me engrandece. Eu acho que eu, acho não, entendo que a minha posição de técnico, ela transcende um pouquinho. Ela tem um âmbito social, não só meu, mas de todos nós que estamos aqui. Que o hospital tenha muita luz, muita força, muita saúde, muitas pessoas que possam contribuir pra ele cada vez mais melhorar no atendimento das pessoas necessitadas, a garotada que tá crescendo, que tá nascendo, enfim. Dito isso... Eu vou contar o que aconteceu em casa ontem, tá? Eu sabia que ia ser abordado, eu digo, pô, o que eu vou falar se não é surpresa nenhuma pra mim o fato? Eu digo, eu só vou me reportar aquilo que eu falei, que eu não gostaria em nenhum momento da minha vida futura que tivesse essas pessoas, eu coloquei inclusive, errei até na... Eu falei os bandeirinha. Na verdade, são os auxiliares, que eu não gostaria nem que o Amarilha, nem que os seus auxiliares eu pudesse, na minha vida, cruzar ele num outro jogo. Eu continuo falando a mesma coisa. Não quero julgar, não tenho a pretensão, mas vou acompanhar pra que todos os meios corretos do futebol, da lisura do futebol, podem estar atentos a condutas e que façam eles o devido julgamento, assim como o Corinthians atentos pela grandeza de clube que é. Você confia na Comebol? Eu confio nas pessoas, no ser humano. Ser humano. Da perspectiva, não. Mas do Rildo, que tá encaminhado, sim. É um jogador de velocidade, de lado, que vem dentro da nossa busca de qualificação. Eu digo assim que com um campeonato de regularidade, campeão do campeonato brasileiro, tu precisa ter um plantel muito forte. A tua ambição, ela vai estar ligada à qualidade do teu plantel. Qualidade do trabalho, mais qualidade do plantel. E ele vem nesse aspecto pra qualificar. Você falou muito sobre a saída do Fábio, né? Queria falar sobre a saída do Fábio também, a saída do Petsch. Você tem uma beada que já foi dois, principalmente, na Espanha, que a gente tem a ida do Petsch. Quer dizer, você perde uma semana, duas peças muito importantes, né? Como é que você tá trabalhando com isso? Sem ser... É, o Petsch também, a condição... Eu repito aquilo que eu coloquei, ele foi muito digno, foi muito caráter, foi muito homem. Ele não se exibiu da responsabilidade de jogar o Clássico. Poderia tranquilamente se eximir dela e ter o meu respeito em função disso. A oportunidade surge, teve esse encaminhamento profissional definido. O clube, nós estávamos conversando também, não tem mais a pretensão nenhuma, nem eu, de que nenhum atleta saia e que a gente busque, qualifique e fortaleça. E eu fico torcendo pra que seja assim. Bom. Titi, o atraso também tem um pouco a ver com telefonemas, estudos, outros nomes. Você ficou lá em C, eu fico lá no CT, eu marquei o treino, você aplicou o treino, 11h32. É. E aí, essa demora e tal, tem também... Sim, sim. Tem a ver com o nome de nomes. Tem a ver com a sequência do trabalho e o trabalho do entrosamento que deva ter direção, atletas, comissão técnica. Onde estabeleça uma relação de harmonia, tudo que vem na sua sequência, ele tende a se ajustar melhor. Essa harmonia sempre a gente procura estabelecer, está em relação a nomes, está em relação a trabalho, mas... O Titi, você tem falado de trabalho, a gente sabe que você trabalha, os profissionais têm bom trabalho. E, de repente, qual é o seu sentimento, me permitam voltar no assunto da margem, mas qual é o sentimento, todo o trabalho do dia a dia, a campo, a logística, pra se chegar a um título e saber que, às vezes, isso vale muito menos, porque alguma coisa nos faz depois, está preparada de outra forma. Qual é o sentimento que fica pro profissional? Opa! Acho que a minha quase-queda, ela demonstra, representa bem o que eu penso a respeito. Eu vou te dizer um sentimento, de tudo aquilo que foi... Aquele dia foi um dia muito escuro. Eu não vou falar aqui o que eu penso, porque eu não posso falar o que eu penso, porque o que eu penso, ele vai ser digno de um processo, como eu não tenho condição de comprovar provas escritas. A prova que eu tenho são os meus olhos e a minha experiência, e o julgamento que eu tenho, ele é meu. E que não preciso de nenhuma prova, e não preciso de ninguém pra falar aquilo que é o meu sentimento. Foi um dia escuro, e que a coisa bonita que eu guardo é um sentimento do torcedor pós-jogo. Eu nunca tive, na minha carreira, um sentimento de aplauso, de carinho, do reconhecimento dos aplausos. Mas ele durou, os atletas, eu olhava pros atletas, eles estavam perplexos, me dá um sinônimo, surpreso, um pouquinho mais... Eles estavam surpresos com aquilo que aconteceu dentro do campo. E o carinho que o torcedor do reconhecimento do trabalho. Sabe, eu quero guardar essa marca do torcedor, que às vezes tu não precisa ganhar. Mas tu precisa jogar bem, tu precisa ser digno, tu precisa ser forte pra ter o reconhecimento. Não ganha, se nós fizéssemos, e eu assisti todos os lances de novo, eu ia jogar até hoje, não ia estar virando, não ia estar passando. A suspensão do trio, de alguma forma, conforta? Aí, você acompanhou o trecho da entrevista do Tite, concedida numa maternidade de São Paulo. E, claro, né, muitas perguntas, a gente não tinha áudio pras perguntas, só pras respostas, mas dava pra identificar ali qual era o tema das...